Burila Azevedo, porra! Bem cheiroso, trajadão, o cara do momento Humildade e postura, nada de ser marrento Porra louca, bicho solto, envolvido no esquema Quando vê o pai no pique, ela vem reto Mão de ouro é foda, esfregando a chota na quarenta Vai, 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 esfregando a chota na quarenta Que é Yuri Martins, que é envolvido no esquema Ela, ela quer os cria, que é envolvido no esquema E quando a tropa passa, ela vem Esfregando a chota na quarenta Vai, esfregando a chota na quarenta Vai, esfregando a chota na quarenta Esfregando a chota na quarenta Bem cheiroso, trajadão, o cara do momento Humildade e postura, nada de ser marreto Porra louca, bicho solto, envolvido no esquema Quando vê o pai no pique, ela vem reto Mão de ouro é foda, esfregando a chota na quarenta Vai, esfregando a chota na quarenta Vai, esfregando a chota na quarenta Esfregando a chota na quarenta Vai, esfregando a chota na quarenta Vai, esfregando a chota na quarenta Quer Yuri Martins, que é envolvido no esquema Ela quer os cria, que é envolvido no esquema E quando a tropa passa, ela vem Esfregando a chota na quarenta Vai, 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 esfregando a chota na quarenta